Dentre as ocorrências policiais registradas durante o final de semana aqui em Pedreiras e na região do Médio Mearim, a de maior relevância foi um achado de cadáver registrado na manhã do último sábado, aqui na rua Manuel Trindade, na cidade de Pedreiras, mais precisamente aqui nessa residência. A vítima foi identificada por Josenildo Oliveira Santos, de 69 anos. Informações dão conta que o mesmo morava sozinho e foi vítima de uma descarga elétrica. Quem falou com a nossa equipe sobre esse caso e sobre outras ocorrências que aconteceram durante o final de semana foi o sargento Pereira. Esse achado de cadáver ali foi na descida da apoiada, uma pessoa lá que tinha problema com álcool, estava morando só, e acho que na madrugada lá ele foi abrir a geladeira, estava descalço e pegou a descarga elétrica e veio a obra. Já à noite teve uma colisão de dois veículos ali próximo à Igreja Universal. Um Corolla colidiu com o Palio, entendeu? Mas só danos materiais. Já no domingo pela manhã teve outra colisão ali em frente ao Eletro Mateus, que a pessoa que estava dirigindo o Palio Vermelho, segundo a informação, estava visivelmente embriagada, colidiu numa doce e chegou a capotar. A guarnição foi acionada, mas quando chegou no local, o motorista do Palio Vermelho não se encontrava mais. Inclusive, sargento, por pouco não aconteceu uma tragédia maior. Isso, por pouco não aconteceu uma tragédia maior, entendeu? E aí foi feito o BO informativo e foi encaminhado para a delegacia. E mais tarde a gente recebeu informação de duas motos que foram tomadas de assalto ali próximo ao PIBIC, sendo que essas motos foram recuperadas pela guarnição de três delas e foram apresentadas à delegacia. Inclusive, poucos minutos depois delas terem sido tomadas de assalto, foram recuperadas. Isso, quando a guarnição recebeu informação desse assalto aí, se dilocou para o local da ocorrência, os elementos se evadiram, caíram no matagal, abandonaram as motos e as motos foram recuperadas e apresentadas à delegacia. Em situações como essa, sargento, o ideal é que a vítima, logo que for assaltada, ela procure logo as forças policiais. Isso, isso a gente sempre recomenda que entre logo em contato com a polícia, entendeu? Que a polícia está aí diuturnamente na rua, trabalhando, para tentar localizar esses elementos e tirar de circulação. A guarnição da Polícia Militar de Lima Campos apresentou ontem que um indivíduo, por ter agredido sua companheira. O senhor tem mais informações sobre esse caso? A informação que eu tenho é que lá se tratava de Maria da Penha, entendeu? O agressor lá estava espancando a sua esposa, a guarnição se deslocou, encontrou ele no local, e deu voz de prisão e apresentou a delegacia.